Loro! Loro! Coisa mais linda do mundo! Loro! Coisa mais linda do mundo! Por aqui, olha, a carne de porco já assando aqui, olha. Olha aqui como é que tá essa carne. Já assando a carne de porco. Você acha que tá bom? Tá. E agora você bota outro. Desfoquei aqui um pouquinho, pessoal, porque eu tava trabalhando aqui com as duas mãos, filmando e tirando a carne. Aqui, olha. Assando aqui. Carne de porco assado. Olha aqui a parte do couro, da pele. E aqui, olha, os pedacinhos aqui já tudo no jeito. Né, Loro? Não é, meu amor? Não é, Loro? Ei, Loro? Cadê o Loro? Loro! Loro! A foto dele. Foto do Loro? Carne de porco aqui assada. Né, pessoal? Aqui, olha. Passou aqui e agora eu vou pra lá de novo. Com isso que eu vou para lá de novo.